Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Se você está assistindo esse vídeo pela primeira vez, muito prazer. Me chamo Manuela Ferreira, sou advogada, atuante em Direito Imobiliário e Direito Patrimonial. No vídeo de hoje eu vou falar a respeito da resolução do destrato do contrato de compra e venda de imóvel com alienação fiduciária. Que é aquele financiamento que a gente faz com muitas parcelas, você de repente quer desistir desse contrato, como que funciona, é possível ou não é possível realizar esse destrato. Então se você tem dúvidas, quer saber mais sobre esse conteúdo, se inscreva no canal, curta esse vídeo, compartilhe com outras pessoas que têm interesse e fica aqui até o final que eu vou explicar como que funciona esse destrato, se é permitido ou se não é possível realizar esse destrato. E antes da gente começar, de eu começar a te explicar a referente a esse conteúdo, a essas informações, é importante que eu explique aqui como funciona a nossa legislação brasileira no que diz respeito a uma legislação específica. Quando nós temos uma legislação específica que trata referente àquele assunto, como que o Brasil trata. No Brasil a gente tem muitas leis, tem muitas legislações, né? Todos os dias tem legislação nova, todos os dias é debatido uma legislação nova. Seria muito bom, muito importante que a população ficasse mais engajada quanto a isso, para evitar que legislações ruins acabem sendo aprovadas e com isso prejudica muitas pessoas. Então o que nesse caso traz, que é a questão da pessoa que faz, que quer desistir da alienação fiduciária, do imóvel que foi comprado com cláusula de alienação fiduciária, com esses financiamentos bancários, né? Porque a gente aí tem um embate entre o banco e o consumidor. Então nós temos a legislação, que é o Código de Defesa do Consumidor, e nós também temos a Lei de Alienação Fiduciária. Nesse caso, o Brasil fala que a lei específica deve prevalecer sobre a lei geral, que seria o Código de Defesa do Consumidor, né? O Código de Defesa do Consumidor, ele é aplicável a toda e qualquer relação de consumo. Só que a compra de um imóvel, que também é uma relação de consumo, nesse caso a gente não vai aplicar o Código de Defesa do Consumidor, que seria mais favorável, que seria não, que ele é mais favorável para o consumidor, que o consumidor é considerado hipossuficiente nessa relação. E o Código de Defesa do Consumidor, ele fala que é possível rescindir o contrato e ter o valor de volta, ter o valor que ele já pagou de volta. Então o que seria, nesses casos, que a pessoa fez a compra de um imóvel com financiamento, com alienação fiduciária, ela poderia reaver o valor de volta. Hoje nós temos o tema 1095 do STJ. O que é um tema? Quando várias pessoas entraram com a ação judicial solicitando a rescisão desse contrato de compra e venda de imóvel e a restituição do valor conforme se aplica o Código de Defesa do Consumidor. E com isso, com essa demanda muito alta, para o judiciário não dar informações divergentes, ah, nesse caso vai ser assim, nesse caso vai ser assim, para ele não fazer isso, para dar uma decisão uniforme, todas as pessoas que entram pedindo uma rescisão judicial de imóveis, de contratos de compra e venda de imóveis com alienação fiduciária, eles ficam suspensos até decidir o que vai prevalecer nesses casos. Se vai ser o Código de Defesa do Consumidor ou se vai ser a lei de alienação fiduciária, desculpa, ou se vai ser a lei de legislação fiduciária que não prevê a resolução do destrato ou a devolução do valor do imóvel comprado com cláusula de alienação fiduciária. Então hoje, juridicamente, nós temos esse impasse. A pessoa que quer fazer a rescisão do contrato de compra e venda de imóvel com alienação fiduciária, normalmente vai ter aí esse processo suspenso, esse processo parado, até que os tribunais decidam o que vai ser aplicado, qual que vai ser a forma que vai ser decidida, se o consumidor, nesse caso, se vai ser favorável ao consumidor, dando aí a possibilidade do consumidor ter o dinheiro de volta que ele já pagou, ou se não, se vai ser mais favorável para os bancos, para as instituições bancárias, em que não vai permitir a devolução desses valores. Então esse é um tema que ainda está sendo discutido, que é necessário fazer o acompanhamento aí dessa situação. Bom, se você gostou desse conteúdo, tem alguma dúvida referente às informações que foram passadas no vídeo, deixe aqui nos comentários, que assim que possível eu respondo. Muito obrigada por seguir esse canal, por curtir esse conteúdo e por compartilhar com outras pessoas. Até o próximo vídeo.